E aí E aí galera, sabadão de muito sol, começo de ano, queda livre, paraquedido em Boituva São Paulo, Brasil, planeta Terra E sempre aparece alguém que quer se jogar do avião a 200 por hora Dessa vez o cara veio de Londrina, é o meu compadre o Paulo Eduardo Fala Paulo, tudo bem? Mais ou menos Mais pra mais ou mais pra menos? Mais pra médio Mais pra médio? Por que? Porque faz 30 anos que eu saio de paraquedas E agora resolveu fazer o 30º salto Ou menos Ou menos Menos 30 Bom, eu sou o Zaquinha e eu vou levar você pra curtir o seu primeiro, né? Primeiro salto de paraquedas Primeiro de vários então De vários Se eu sobreviver é esse, claro Vai sofrer que você vai dar 3 velas e eu não vou ver que não era foda É Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL